Vamos agora para a prova de cruzamento e finalização, mais uma prova da Olimpíada do goleiro, aqui, a gente mostra para você nas redes sociais, é uma prova agora que precisa habilidade, começou a dupla de azul, opa, cruzamento foi forte demais, a dupla de azul, Juanito Soares no cruzamento, Noel Louco Abreu, para a conclusão, e tem goleiro, hein, vem, Juanito Soares, cruzamento e finalização, cruzamento, de novo foi forte demais, Noel Louco Abreu está aí para o chute, Juanito Soares para o cruzamento, olha só, de prima, incrível como pega bem na bola, Noel Louco Abreu, bateu de prima, sem pulo, sem ela cair no chão, direto para a rede, agora Noel Louco Abreu cruza e Juanito Soares vai para a conclusão, cruzou Noel, Juanito Soares dominou, bateu o balão, longe do gol, longe do gol, pode dar um toque e depois um chute, pode dominar e bater, ou tu bate de primeiro ou domina e chuta. É, mas o Noel Louco Abreu batia de primeira, e chuta, certo, para o cruzamento, chute de prima, o goleiro defendeu, desta vez Juanito Soares bateu bem, Noel Louco Abreu vai para o cruzamento, aí, deu com a bola caindo, errou o Juanito Soares, fizeram um gol, a dupla de azul. Tá bom, é uma dificuldade meio grande, né, esse cruzamento bateu, realmente o cara tem que ter habilidade. E a dupla de amarelo vai tirar, viu, Gindar, que será? Será que vai. Será que vão? Eu não sei, porque o Paulinho está sem o abastecimento dele de Danone, ele está com os dois joelhos costurados. Didier cruza e Paulinho Balaca colocou direto para fora, longe do gol, mas continuou a Balaca do calção levantar de estilo Rafinha. Agora, a bola bateu no gramado, não deu. Didier sem panturra e Paulinho Balaca, que está aí para a conclusão. Didier vai cruzar com a perna canhota, Paulinho Balaca bateu, de canela, de canela, a bola saiu. Ah, foi por isso? Sim. Ele falou que não fez porque ele adiantou, achei que era ruim mesmo. Agora vai ficar complicado, porque o Didier bati com a perna canhota, né. Ah, a canhotinha. Olha só o tamanho das panturras desse rapaz. O Paulinho cruzou, ficou muito complicado. O Paulinho Balaca hoje está dando tudo errado, hein. Aí o Paulinho Balaca vai no cruzamento, o Didier canhoto, é canhoto, tem que dar na perna canhota. Dominou, bateu, não deu, bateu não. Tem que cuidar dessas bolas aí, se não vier muito forte, para não machucar essas pernas aí do Didier. Cruzou, Didier, mas perfeito! Golaço, golaço de chapa com a perna esquerda. Pegou muito bem na bola o Didier sem panturra. Muito bem, acertou bem no ângulo, lá onde a Cacuruja dorme, hein. Chapa, no ângulo, no ângulo, golaço da dupla de amarelo, Didier sem panturra. Que bela conclusão. Por enquanto, estamos empatados em equipe azul e equipe amarela, um gol cada. Olimpíadas do Boleiro para a Cateó, vai lá, cateó.com, não esqueça, faça sua aposta, tem Olimpíadas aí rolando para você. E aqui, Olimpíadas do Boleiro. Brisa Esportes, seu jogo, nosso jogo. DF Sul, Fiat, 15 anos, história, Mori, tradicione. Mariane, aqui tem tudo, imóvel, encontre seu lar, Super 11, tradição desde 1950. Marum Esportes, Ace Beach Sport, Dom Manera Barbearia, mais que uma barbearia. Arena Piu 10 e Cateó.com. São os parceiros da Olimpíadas do Boleiro, aqui em Caxias do Sul. E agora, dupla de branco, Iniesta do Paraguai e Mini Boleiro. Mini Boleiro, como foi, Iniesta do Paraguai, pega bem na bola, o Boleiro fez a defesa. Que defesa-se. Chegou bem, colocou no cantinho. Cruzamento, de novo, desta vez, de canela, bateu o Iniesta. Mini Boleiro está cruzando, Iniesta do Paraguai está concluindo. Saiu Mini Boleiro. Iniesta do Paraguai, de novo, na orelha da bola, pegou muito mal e ela saiu. Nesse momento, o jogador tem que ter muita tranquilidade, né, Paulo Lúcio? Para tentar finalizar o melhor possível. Vai lá para o cruzamento, Iniesta do Paraguai, Mini Boleiro, para o chão. Opa, pegou na caída, bateu no gramado e o goleiro pegou. Iniesta do Paraguai para o cruzamento. Aí para o chão, Mini Boleiro pegou forte na bola, mas ela subiu demais. Subiu demais. Vai lá o Iniesta do Paraguai para o cruzamento. Nossa Senhora, Mini Boleiro. Realmente bateu bem. Palada na bola. Mas, infelizmente, não sei. E ela passou perto do gol, não conseguiu nenhum gol, a equipe de branco. Vão ter que torcer para a equipe verde errar todos também, para eles entrarem na disputa de medalhas, hein. É, equipe de verde agora com o boleiro e o Manera. O boleiro cruza, Manera vai concluir. Dominou no peito, bonito, Manera. O domínio no peito foi bonito, mas o chute foi horroroso. E, se caso houver empate, aí o pessoal tem que fazer aqueles cruzamentos alternados, hein, Paulo Brito. Cruzamentinho alternado para desempatar. Tem o boleiro para o cruzamento, o Manera para o chute. Bateu alto demais, pegou mal na bola. E agora vai inverter o boleiro para a conclusão. Vai para o cruzamento ali o Manera. e o boleiro agora tem a oportunidade de mostrar o seu talento. A princípio aí, o forte do boleiro é o chute, né. Vamos ver. Opa, bateu, a bola bateu no gramado e não foi. Manera para o cruzamento. Longe do boleiro. Aí não tem como chutar, né. Aí, complicou. Manera vai cruzar, o boleiro pegou. Gol, na orelha da bola, direto pela linha de fundo. E não conseguiu o gol, a dupla de verde. Vamos ter aquela disputa de novo, terceiro lugar entre branco e verde. E o primeiro lugar entre a dupla amarela e azul. E o primeiro lugar entre a dupla amarela e azul.